Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje de manhã aí teve a atualização no Fortnite e com ela, né, veio a nova arma, a nova granada grudante, manos Que será um novo item aí usado no Battle Royale, beleza? E manos, teve também outras correções de bugs e ajustes em certos itens, beleza? Que eu irei ler aqui para vocês, certo? Bom, manos, começando aqui do novo item, né, que é a granada grudante Vou ler aqui as características para vocês A raridade desse item é incomum, ou seja, da cor verde, não será um item extremamente raro de achar E você poderá encontrar ele em loot de chão, também em drop, em lhamas e também em baús, certo? Então você poderá encontrar essa nova granada em qualquer lugar praticamente E como funciona essa granada, vagabes? Bom, o nome dela já diz, granada grudante Ela funcionará a mesma coisa que uma granada, porém ela gruda em certo objeto ou inimigo, beleza? Então por exemplo, você poderá jogar essa granada tanto num inimigo quanto numa estrutura E depois de 2 segundos e meio ela irá explodir, certo? E ela causará um dano no jogador de 100 e um dano na estrutura de 200 Então você pode matar um jogador que está sem escudo diretamente com essa granada, beleza? Mas ela tem esse atraso de 2 segundos e meio até explodir E você não pode explodir controlando ela Então ela explodirá automaticamente E o raio dela, né, de explosão, é de uma telha, né? No caso, o telha seria o raio de um chão Então, no caso, seria uma base de 2x2, digamos assim O raio de explosão dessa nova granada E você poderá carregar no máximo 10 granadas no seu inventário, na sua mochila Então, é que nem uma granada normal, uma granada de impulso Você poderá carregar apenas 10 E no chão, quando você encontra ela, você encontra 3 de uma vez Então, não é a mesma coisa que uma granada de dança ou um porte é forte Você encontra 3 de uma vez, beleza? E, mano, essa granada eu achei muito interessante É tipo uma granada normal Porém, ela é mais eficiente, eu acho, né? Porque ela gruda e você pode mirar onde você quer jogar Eu acho que é mais eficiente Pode ser que sirva muito para você fazer certas jogadas Porque aqui diz que ela explodirá mais cedo Quando a estrutura que ela está grudada ou o personagem, enfim, for destruído Ou seja, você poderá jogar a sua granada grudante em uma estrutura Atirar nessa parede que você jogou a granada Quando a parede for destruída, em menos de 2 segundos e meio A granada já explode Então, poderá fazer plays, digamos assim, com essa granada Porém, ela não explode no ar Então, você não pode, por exemplo, jogar a granada no ar E tentar explodir para tentar atingir um drop Sei lá, qualquer jogada estranha aí que você tenha em mente para fazer, beleza? E eu tenho certeza que terá algumas plays aí com essa granada Já que ela é bem interessante pelo fato dela grudar em qualquer superfície ao jogador Enfim, mano E não foi só isso Teve também um ajuste aí na arma da minigun A minigun, todo mundo sabe que é aquela metralhadora que pouca gente usa, né? Pelo fato dela ser muito lenta Não dar muito dano e tudo mais, mano Enfim, eles deram um up bem bacana aqui na minigun, né, mano? Por exemplo, agora a precisão dela aumentou em 10% A diminuição do recuo em 10%, ou seja, terá menos recoil E também o aumento do dano De 16 de épico e 17 lendário foi para 18 e 19 respectivamente Então, mano, eles deram uma boa padna, né, na minigun Ela tá com mais dano, mais precisão e menos recoil Então se você já gostava um pouco da minigun Agora pode ser sua chance de fazer algumas kills com ela, né? Mas eu ainda acho que poucas pessoas irão usar a minigun, né? Pelo fato dela ser extremamente lenta E ainda continuando aqui falando dos itens Agora teve uma mudança também no porte a forte Que agora os pneus que, quando você constrói a base, né, do Fortatio Os pneus ficam embaixo Então, agora eles não concedem mais imunidade contra dano de queda Depois que o jogador sobe lá Eu vi que, tipo, nessa última semana Muitos players estavam fazendo porte a forte E pulando no pneu e caindo lá do céu que não morria de queda Agora isso foi consertado, tá? Então não faça mais isso, senão você irá morrer, beleza? E o registro de acertos de armas de longa distância Como sniper e arco, eles foram melhorados, ok? E foi diminuída a chance de você encontrar C4, né, em baús em 40% Ou seja, diminuiu bastante a sua chance de encontrar explosivos remotos, né? A famosa C4 em baús, certo? Bom, mano, essas foram as mudanças principais nos itens, certo? Teve outras mudanças a respeito de bugs, jogabilidade Mas que eu não acho que seja muito importante Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição Se você quiser conferir todas as mudanças que teve nessa atualização, beleza? E também agora uma mudança aqui É interessante, né, que eu achei legal de falar aqui pra vocês É que a saúde, né, a vida do drop mudou aí em certos modos de jogo Agora no solo o drop tem 500 de vida No modo dupla 750 E no modo esquadrão agora tem 1250, beleza? E agora os drops, eles caem do céu no dobro da altura Porém eles caem duas vezes mais rápido Ou seja, demorará ao mesmo tempo Porém ele ficará muito mais em cima do céu, digamos assim E ele cairá mais rápido Então não muda nada É só o quesito de, digamos que, imagem, certo? Você vira o drop muito mais no céu do que antigamente Porém a velocidade que ele cai é mais rápida também Então é a mesma coisa, beleza? E agora, mano, uma notícia muito bacana aí Para a maioria dos players aí de Fortnite, beleza? Que hoje foi adicionada uma opção de você pedir reembolso dos seus itens, mano Lá na loja de itens tem uma opção embaixo escrito histórico de compras Onde você pode pedir reembolso agora dos e-bucks dos seus itens Nos últimos 30 dias que você comprou Ou seja, se você comprou um item há dois meses atrás Você não pode pedir reembolso Porém, se você comprou há menos de um mês atrás Você poderá pedir reembolso de e-bucks, não de dinheiro Então se você comprou sem querer, com cartão de crédito Pagou boleto sem querer, né? O que eu acho bem difícil, mas enfim Você não pode pedir reembolso do dinheiro físico, né? Somente dos e-bucks Eu achei essa opção muito boa É claro que você tem um limite, né? Você tem um limite de três pedidos de reembolso Ou seja, isso é para o pessoal não ficar loprando, né? Por exemplo, um cara tem dois mil e-bucks Eu vou ficar comprando uma skin lendária por mês, tá ligado? Compro uma skin lendária hoje Daqui um mês eu peço reembolso Pego, peço outra e assim por diante Aí isso é bem chato, né? Obviamente o pessoal ia fazer isso, né? Já que os players são assim, infelizmente, certo? Então você tem um limite de três pedidos de reembolso Eu acho isso muito bacana Porque tem muitas pessoas que eu conheço Que compram skins sem querer Por exemplo, ah, eu tenho dois mil e-bucks Aí eu clico em comprar sem querer na skin Já perdi os e-bucks Agora você pode pedir reembolso, beleza? Muito bacana Ou também para o pessoal que enjoou muito fácil de uma skin Que comprou ela, achando que seria legal E não gostou Poderá perder reembolso, né? Mas não são todas as coisas que você pode pedir reembolso Tá aí na imagem, né? Os itens que você poderá pedir reembolso Você pode pedir reembolso em skins Em asa deltas, né? Em picaretas Em mochilas E também em danças, né? Em emotes Ou seja, esses itens aí que são comprados na loja Você poderá perder reembolso Porém, outras coisas Como, por exemplo O passe de batalha Os níveis do passe de batalha O pacote de iniciante, né? Que está na loja O pack do fundador Que é do Salve o Mundo O loot de Lhama Que também é do Salve o Mundo E os itens de eventos e semanais Que também é do Salve o Mundo Então se você comprou um desses itens Você não pode pedir reembolso, beleza? Mas as outras coisas Que são mais importantes, digamos assim Que é skin Mochila Picaretas Mas a Delta Você pode pedir reembolso Lembrando que é até 3, né? Porque se você passar de 3 É claro que você está Querendo lograr um pouquinho Está trolando Epic Games, né mano? Enfim Essas foram as mudanças principais aí Da atualização de hoje, né? A respeito do suporte Dos itens E também da jogabilidade, certo? Lembrando mais uma vez Que eu vou deixar o link aí Na descrição Caso você queira conferir Todas as mudanças dessa ATT Beleza, manos? Mas enfim Essas foram as mudanças aí, né? Da atualização Porém Como toda atualização O pessoal já encontra Novas paradas Dentro dos arquivos Do jogo E dessa vez Não foi diferente, manos Um pessoal aí Do Storm Shield One, né? Que eles já são muito reconhecidos Por descobrir Novas skins E itens Que vem, né? No Battle Royale Geralmente É verídico, né? Geralmente Essas skins Acabam vindo Realmente para o jogo Eles já encontraram, né? Nessa nova atualização Novas skins E mochilas E também Picaretas, ok, mano? Começando aqui Pela skin chamada Stealth Sight E vocês podem ver Na imagem Que é uma skin De uma mulher Toda robótica Muito louca Que é da raridade épica Beleza? Ou seja Irá custar 1.500 V-Bucks E também Uma skin masculina Que eu achei muito da hora Que se chama Breach Gunner Que também é épico Ou seja Também é roxinho, né? 1.500 V-Bucks Que digamos que é o parceiro Da Breach Bomber, né? Que é aquela mulherzinha Que tem cabelo rosa Que tem um unicórnio No peito E também a calça É idêntica, né? A esse personagem Eu achei bem interessante Essa skin do cara Porque tem um ursinho Ali com um metralhador Eu achei bem da hora Essa skin Principalmente pelo desenhozinho Da camisa Gostei E também Descobri uma nova mochila Que se chama Stealth Sight Que também é épica Que é pra combinar Com a skin Stealth Sight Da mulher E uma nova picareta Chamada Global Axie Que é épico também Ou seja Só itens épicos Certo? E que mano Essa picareta Tem um globo ali Com os planetinha E mano Mais coisas pra deixar O pessoal maluco O pessoal que é Que é louco Pela teoria do meteoro Porque Epic Games Já adicionou skins De alienígena De astronauta De dinossauro Aí agora vem Picareta de De globo terrestre Com o planeta Antes veio Uma asa delta De um satélite É mano Tá tudo muito louco Isso aí né Eu já tô vendo o pessoal Criar mais teoria A respeito disso Enfim Esses foram os novos itens Encontrados Nos arquivos do jogo Não foram muitos itens Apenas duas skins Uma mochila E uma picareta Mas eu gostei bastante Da skin do Breach Gunner Na moral Achei bem da hora Enfim Deixei sua opinião A respeito Desses novos itens E também Da nova atualização O que que veio Da nova granada Se você gostou da granada Ou não né Porque ela já lançou Então Já está disponível Pra você usá-la Agora no Battle Royale Eu ainda não usei Mas pretendo aí Trazer em breve Uma gameplay Usando a nova granada Grudante né Mas pelo fato De ser uma granada Que gruda E depois explode Eu acho que Irá dar pra fazer Muitas plays com ela Eu não sei Se ela irá ser apelona Ou se será inútil Ninguém vai usar né Não sei como a comunidade Irá reagir Com esse item Mas tipo assim Teve muitos itens Que o pessoal não gostou E que acabou sendo removido Ou não usou certo Como um exemplo mais recente O míssel teleguiado Que a comunidade Achou ele muito apelão Não sei o que Ele ficou 10 dias né No Battle Royale E logo depois Foi removido né E também uma granada Que foi a granada de fumaça né Ela era pouco usada Pelo pessoal E acabou sendo removida né A Epic Games está adicionando Muitas granadas no jogo né Como dá pra perceber Eu acho que eles estão tentando Pegar uma granada Que realmente dê certo né Já que tem muitas granadas Que o pessoal tipo Nem dá bola né Enfim Mas enfim mano Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Falando aí Da nova atualização E também Do novo item né Da granada grudante E das skins vazadas Manos Comente aí o que você achou A respeito dessas skins Dos itens e tudo mais Beleza manos Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Que não custa nada E me ajuda muito Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui